Galera, aqui a gente está em São Miguel dos Campos BR-101, dia 28 de julho de 2023 Agora 6 horas e 20 minutos, repita, 6 horas e 20 minutos Galera, vou mostrar para vocês uma parte ali da BR-101 Daquela faixa do lado de lá e aqui também Onde eu já tinha falado em outros vídeos que a BR-101 ia ceder Aí tem uma parte lá em... Lá onde tem a reserva indígena Lá em matriz do Camaragibe Tem um pedaço lá E essa daqui, pessoal, eu sempre... Lá também aconteceu isso, está com meia faixa só E aqui, eu sempre falava, pessoal Essa BR aqui, ela vai afundar Mas não demorou muito tempo, pessoal Foi dito e feito Agora eles fizeram um desvio aqui Colocaram lombada Olha lá do lado esquerdo, pessoal Daí vocês conseguem ver mais embaixo na curva Olha lá, ó Aí, olha do lado esquerdo, lá de cima da mureta de concreto Tá vendo? Foi tudo embora Afundou tudinho E aqui também, afundou a faixa de enrolamento E eles fizeram esse improviso aqui Olha do lado esquerdo aí, tá vendo? Aí eles fizeram esse desvio aqui Esse improviso aqui Até recuperar aquele ali Mas esse daí, pessoal Já tem outros vídeos Que quando eu passava aqui em São Miguel dos Campos Eu vinha fazendo outros vídeos Eu falava, ó, tá rachando o concreto Esse aqui vai afundar esse asfalto Essa parte da pista dupla Vai afundar E eu ainda falei Quando eles liberar Quando eles liberar Chegar uma hora e finalizar tudo A parte da dupla Que eles vão ter que recuperar aquele ali Que aquele ali vai acabar afundando Não vai aguentar, não Foi dito e feito Não precisa nem passar veículo em cima Já afundou Não precisou nem passar veículo em cima Que já afundou, pessoal R101 São Miguel dos Campos De ontem pra hoje já deu uma chuva Já choveu, pessoal Aí pra vocês verem que o asfalto tá aqui Também tá molhado O concreto Pernambuco também tá chovendo Começou ontem também Tem um outro motorista que tá lá Que ele comentou O Cremius Ele disse que lá Até choveu, deixa eu ver, tá vendo aí E tava chovendo muito Aí agora hoje de manhã Eu peguei um survisqueiro aí Mas em partes, pessoal Tipo chove um quilômetro O outro tá parado Chove mais um O outro tá parado Assim vai Olha os remendos que eles fazem, pessoal Tá vendo? Fica mais alto do que o asfalto Fica uma porcaria Falar o português bem claro É uma tristeza Eles acham que a quantidade É qualidade Eles vai enchendo de De massa asfáltica em cima Como se tivesse resolvido o problema Aí passa os veículos Racha e volta tudo de novo E além do solavanco, pessoal Você passa, você pula pra cima Tem lugar que é uma tristeza Porque a cada um metro Tem um remendo desse Aí tá parado Por enquanto aqui Nessa parte aqui Ficou parado desse jeito aí, ó É lógico que eles tem que resolver Ali pra frente Pra depois eles vim com a massa asfáltica, né O concreto Mas isso daí, pessoal Essa altura desse barranco De terra aí Caso venha Depender da situação aí, pessoal Isso aí vai afundar também Tá vendo? Aqui tá tudo parado, ó Faz tempo que eles já tinham mexido Deixado nesse alinhamento aqui Essa beirada aqui Ficou um perigo, pessoal Aí a altura aí, ó Se você cair aí Uma falta de atenção Aí você afunda aí dentro E se cair aí Você tomba aí, ó Tá vendo aí do lado direito aí Tá parado Tchau 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 Então, pessoal Eu tenho minhas dúvidas Se isso daqui Essa parte lá de cá Acho que vai sair, hein Eu tenho minhas dúvidas, hein Faz tempo que essa região Tá em obra Com esses asfaltos Tudo afundado E não sei o que Que não sei o que E aí depois começou A duplicação Olha lá Ergueiro aí Igualaram a ponte Aí do lado direito Finalizou aquele pedaço De pista dupla Pra lá Dá um quilômetro aí Mais ou menos Talvez É Nessa faixa aí Um quilômetro Um quilômetro e meio Talvez Aí falta a parte de baixo Aqui Eu finalizar Encontrar a ponte E dar continuidade Pra lá Mas por enquanto Pelo que dá pra ver aí Não sei não Se vai Aí mesmo assim Ficou um pedaço De lombada Esrancaram a lombada Mesmo assim Ficou um pedaço Ainda pessoal Como se diz Esse tirou a lombada Mas deixou a lembrança Ali né Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Dá um favor, pessoal. Tá vendo? E aqui ficou top. Ficou bom. Você imagina o tanto de veículo que não virava os comboios que formavam o pessoal na subida aí. Você ainda passava aquela lombada, você perdia o embalo. Você passava a lombada, você perdia o embalo. Aí formava tudo esse comboio. Aí tinha aqueles que ultrapassavam na curva aí, o desesperado, mas... E ia embora. Mas ficou muito bom, pessoal. Vocês veem que a terceira faixa ou a pista dupla, pessoal, faz uma diferença muito boa, viu? Faz uma diferença muito boa. Aí quem tá leve vai embora. Quem tá pesado sobe mais tranquilo e assim por diante. Porque aqui é uma serrinha brava, uma subidinha brava, hein, pessoal? É uma subidinha horrível. Depois parar lá em São Sebastião, abastecer. Pra enganar o bucho até a hora do almoço. Já diminuiu uma faixa aqui, já. Então, vamos lá. Agora não sei por que que eles já diminuíram uma faixa aqui, pessoal. Será que eles tão colocando o guardinha? E o que que eles tão arrumando ali? Tem caminhão de esparramar concreto. Aí pra lá direita aí foi a hora pra tudo que eles fizeram aí, pessoal. Aonde a pista foi embora uma vez. Já desviava lá no meio do canavial. E aí? Tchau. 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 E aí na frente aí termina a pista dupla. Por enquanto tá parado, pessoal, também não tá tendo progresso lá pra frente. Tchau. 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 E aqui termina. Tchau. E aqui pra frente tá parado, pessoal É, ó Tá parado, não mexer em nada Não resolveu nada, não mudou nada Tá nesse ritmo aí, pessoal Mas aqui a pista dupla Aí mexer na base da PRF aqui, ó Então pra eles passarem a pista dupla Eles vão ter que jogar ela pro lado esquerdo lá Vai ter que jogar ela pro lado esquerdo Aí, tá vendo aí? Tem que jogar do lado esquerdo pra Pra encontrar aqui, ó Aí, tá vendo aí, pessoal? Então, sei lá Não tem como ela vir pelo lado direito Você quer se passar por detrás da base da PRF E aí volta a dupla aí Mas é isso aí, pessoal Um abraço aí Que Deus abençoe a todos aí Que é novidade E nós estamos por aí Uma boa semana Que eu vou descarregar segunda-feira no Rio E põe embora pra casa Se Deus quiser Que Deus abençoe a todos Aracaju, 212 quilômetros, pessoal Porque a novidade, nós estamos por aí Uma boa semana abençoada pra todos Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos